Oi galera, salve deus pessoal, estamos aqui no Minecraft, que hoje a gente vai fazer o segundo episódio da série E gente, vamos começar aqui, fazer o que gente? Take the rule, vendedor ambulante O que esse cara vende? Que eu com certeza não vou comprar Porque eu não tenho esmeraldas, a não ser... Troca Cruz credo, cara, da coisa mais aleatória que se vê aqui Meu Deus Cruz credo, cara, é muito caro É muito caro pra um vendedor só Pronto, o que a gente tem pra fazer aqui, gente? Eu não sei, porque eu tomei desatualizados meus vídeos Então acho, gente, que eu tomei muito desatualizado A gente tem que fazer o que? A gente tem que fazer parede, eu acho Ah, tá Vou pegar aqui E aqui, fazer o machado, gente Vou fazer o machado pra gente terminar a nossa casinha Ai, ai Quase que eu ia fazer, eu ia enterrar Aí já viu, né? Beleza Só falta ele montar o machado Só porque eu reuni as peças aqui O negócio Só faltava isso, gente Imagina só Deixa eu ver aqui o que eu tenho pra fazer aqui Desce aqui, ô Desce Gente, não tá descendo Desce Pronto Agora eu quero ver aqui se tem alguma caverna Isso é uma ilha? Não lembro Não, não é uma ilha Olá O Lama Uma vitória Eu vou fazer parkour na vitória regia Gente, hashtag Sou Sou parkureira Gente, você gosta de parkour? É bom no parkour? E também gosta de Minecraft e survival? Já deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Devo sininho e compartilha o vídeo nas redes sociais Beleza Porque se você não fizer isso Você terá 100 anos de puro azar Você 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 Será você Ai, gente Ai, gente Do céu Pronto Essa árvore É rica em madeira Enquanto tem gente que é rica de dinheiro As árvores são ricas de madeira Isso é bom Aqui Vai Não foi Gente, quanta coisa aqui Pegar aqui Quebrar aqui Gente, peguei aqui uma coisinha De muda, 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 gente Muda, muda Peguei uma muda aqui Uma muda E agora vamos lá Nossa, gente Quanta madeira Quanta madeira Gente, desculpa pelo barulho, tá, gente É porque É porque a vida Ninguém consegue ficar em silêncio Para a vida toda Sério isso? Gente, que árvore é essa? Já vou subir tudo Vou subir tudo Só agora que o negócio acabou Gente, que árvore é essa? Essa árvore é muito grande, gente Pelo amor de Deus Nunca vi Nunca vi Árvore tão grande E rica em madeira E rica em madeira Bom, a árvore é rica em madeira Sempre foi Mas essa Tá demais Gente, eu nunca vi Opa, só averiguando se tem uma madeira Não tem uma madeira Não tem uma madeira Não tem mais madeira Mais aqui Pronto Nossa, gente Só em uma única árvore O negócio já tá acabando Como assim? Gente, como assim? Como assim, gente? Como assim? Gente, só porque eu tô falando como assim Não é pra você comer só de um jeito É pra você É tipo assim Como assim Não como assim Meu Deus Pronto 38 madeiras, gente Já dá pra fazer um Ah, tá, pensei na ovelha Eu ia precisar de lã Ah, deixa eu subir Deixa eu subir Beleza Fazer crafting table Table, table Ai, ai Esperando terminar aqui de coisa madeira Caramba Quanto tem de negócio aqui? Deixa eu descer Vou de cuidado Um 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 Dois Três Tá bom Três alturas Vamos lá Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três E um Dois Três Um Gente Dois Deu certinho Três Dois Dois Três Um Dois 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 Gente, tô construindo aqui Meu Deus, bugou aqui Pronto, gente Eu quero fazer minha cama Aqui E eu vou plantar essas mudinhas Madeira, bota aqui, né? Bota aqui, bota aqui Replantar Vou plantar essas mudinhas, gente E aí, vamos lá, né? Segue a vida Bota aqui e aqui Caramba Gente, que cavalo diferente Olha só esse cavalo Quero... Gente, dizem que é raro encontrar abelha Mas isso pra mim é mole Fácil, fácil encontrar abelha Ai, meu Deus A pessoa ficou com raiva, ficou com raiva de mim Não fiz nada pra ti Agora fica aqui Gente, olha só a abelha comendo Ela tá comendo Do polen Vaquinha, você me desculpa É que eu preciso comer Também preciso de couro Ai, gente Me dá dor Opa! Preciso de dois metais Dois metais Metais não! É... Ferro, sempre confundo Ferro com metal, gente Que é praticamente a mesma coisa Só muda Um é ferro e o outro é metal Ai Só muda aqui Um é o outro O que é isso? Caverna Diferente Gente, lembrando que eu tô aqui pra explorar Pra fazer, sei lá Um monte de coisa Gente, ficou de noite Ficou de noite E ainda nem urro Sinal de ferro, gente E a... Então Eu vou tentar Deixar de ser apressada Eu não quero matar a ovelhinha, gente Ela nunca fez nada pra mim Por que eu tenho que fazer uma coisa Assim pra ela? Eu não posso fazer isso com ela Tadinha Ela nunca fez nada comigo Por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que ser assim? Tem de ser assim por quê? Por que ser humano tem que matar a ovelha? Matou a ovelha? Não Tem que matar a ovelha Por quê? Você não pode pegar a lã e cortar É a pressa Eu vou... Uuuuh O nome da planta é lilás Mas da corante magenta Beleza Entendi completamente Pronto Caramba, hein Ai Ai Ai, gente O que que tá aqui? Uh Só tem que tomar cuidado Pra eu não perder na minha casa Porque senão Já viu Como eu não tenho cama Eu vou ter que fazer uma ainda, né? Ai, gente Deixa eu Deixa eu aqui Meu Deus Eu tenho direitos Caramba, hein Opa Ops Meu Deus Não adiantou nada correr Perdi dano Tomei dano Me diga que é aqui em cima dessa montanha Que eu não lembro Eu não lembro Meu Deus Jesus Amar Socorro Que essa menina tá doente Ah Gente Quero saber A minha casa Quero saber A minha casa Onde é que tá a minha casa Tá no passivo Eu fui muito longe Da minha casa Acabei me perdendo Cadê a minha casa? Cadê a minha casa, gente? Ah, não Aqui eu lembro desse cano de açúcar Eu acho Bom, lembrando Eu não quero fazer papel Ou não Quero fazer alguma coisa Com cano de açúcar Que eu não lembro Eu acho que não é papel, gente Eu não sei o que que era Eu não sei mais Eu acho que eu queria fazer alguma coisa com isso Ah, eu cansei de fazer o parkour aqui Cansei de fazer o parkour Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos logo encontrar A minha casa Gente, já sei, ó Gente, já sei, ó Já sei, eu criei uma solução aqui Eu vou colocar isso no título do vídeo Me perdi na minha casa do Minecraft Me perdi na minha casa do Minecraft Perfeito Achei Achei Meu cavalo Meu cavalinho Peritinho Voltei Voltei Vamos lá Vamos ter que assar as coisas Eu já achei cavalo, gente Eu tô muito atualizada Não, não achei cavalo Por que que eu tenho de comida aqui Que eu vou sobreviver Hum, interessante Só que não Eu quero colocar isso Que isso sobrou Pronto Uma iluminação Oh Chuva ousada Ninguém deixou ela chover aqui Quem que deixou? Quem que deu permissão? Gente, me diz Quem que deu permissão pra essa chuva? Chuve aqui dentro Não era pra chuver aqui dentro Só deu pra fazer um bife Eu vou usar esse Pra fazer o resto Isso já tá bom aqui Ai, ai Essa chuva Muito chata ela Muito chata Gente, eu tava aqui Eu fiz Aí agora vocês Agora vocês vêm E agora vocês também vêm Eu fiz um botão Gente, que massa Eu quero fazer uma placa de pressão Eu quero fazer uma placa de pressão Vou fazer uma placa aqui de pressão Placa de pressão Ai, meu Deus Que massa Achei super legal Super legal Quero fazer outro Fazer outro Fazer outro Fazer outro Bora fazer outra Qualquer um agora pode entrar na minha bela e humilde casa Bela e humilde Gente, eu tava aqui explorando pra ver a caverninha aqui Se tem ferro Porque eu já terminei minha casa E já vou mostrar pra vocês Gente Vou mostrar lá minha casa Bem de boas Caí aqui e quase morri Mas que linda Tá bom Vamos subir e vamos voltar Para dizer que o abre e fecha de portas acabou Agora nós só temos a placa de pressão E o botãozinho Opa, consegui se remente Deixa eu ver Olha lá Olha lá Será que tem um lava lá, gente? Será que tá muito aberto? Ah não Me perdi na minha caída Eu vou Ai Eu não posso sair, gente Sinceramente Eu não posso sair Perco muito da minha casa Na minha casa agora, gente Será que eu uso o barraquil? Não Eu achei a minha casa Ai Desculpa, porquinho Eu preciso comer, ok? Hum Desculpe-se Gente Eu Eu É Ó Como Você Quer Se você quiser Uh Ah lá Se você quiser respeitar Assim os animais Então Toda vez que você for matar um animal Fala assim Desculpa Mas eu tenho que fazer isso Tá, gente? Aqui ó O abre e fecha de portas Acabou Tudo 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 Que mais Ok Eu vou guardar aqui Tem que eu não vou precisar muito Ótimo Eu vou mostrar pra vocês A parte de cima Aqui Onde vai ser o meu quarto E eu vou fazer, eu vou pegar minha picareta, minha picareta, ai não, vou pegar primeiro minha picareta de madeira, que é melhor gente, que é muito melhor. Cadê o abre e fecha de portas? Eu não sei, cadê o abre e fecha de portas? Beleza, agora vamos lá pegar um pouquinho de coisas, vamos pegar um pouquinho de recursos, de recursos que eu gosto de recursos, gente, ainda não tô com fome, como assim ainda não tá? Ali, ó, perfeito, perfeito, gente, perfeito. Já estamos com dois carvões. Super perfeito, legal. Não! Legal, legal, legal. Uh! Peguei bastante já, eu vou usar pra fazer tocha, pra iluminar minha casa, pra eu não precisar de fornalha pra iluminar, né? Ah, vou correr à vontade. Ah, pensei que era um lobinho, pra ele ser meu animalzinho da estimaciona. Pronto, 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 agora vamos guardar aqui, isso, ok. Não, 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 eu preciso disso daqui, gravei. Aí, bota aqui, bota aqui, isso, gente, perfeito, perfeito. Ah, tá, pensei que tinha perdido o graveto pra sempre, pra sempre não, né? Aqui, bota aqui, bota aqui, e aqui, e aqui, e aqui, isso aqui. Pronto, gente, minha casa já tá iluminada. Tudo legalzinho. Gente, aqui, ó, além da placa de impressão, posso usar o botão. Vai ficar super top, vai ficar top. Obrigada. Aqui, ó. Gente, vamos dar uma exploradinha naquela outra ilha aqui, gente. Ali, no caso. Vamos dar uma exploradinha, não vamos precisar de absolutamente nada. Ou comida, comida talvez. Mas vamos explorar lá. Gente, notícia ruim, não consigo mais ver a ilha. Mas eu vou fazer um barquinho pra gente poder ir até lá. Hum. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Minha casa tá em iluminadona aqui. Ah, peguei aqui. Eu quero fazer uma janelinha, gente. Tô pensando em fazer uma janela. Ali, areia. Pronto, pronto. Vou lá pegar a areia. Ali, tá a coisa. Gente, que susto que esse cavalo me deu. Pelo amor de Deus. Tá bom, vamos pegar umas quatro areinhas aqui, gente. Que a gente fica bem. Na verdade, a gente já tá bem, né? Tudo bem. Pronto. Já peguei as quatro areias. Já peguei as quatro areias. E vou me correndo. Que eu não fico com fome. Pronto. Vamos colocar isso pra assar. Aí a gente vai ter que mudar a coisinha de lugar. Aqui, ó, gente. Vamos esperar assar enquanto eu construo um barco. Construo um barquinho. Eu só preciso da madeira. Essas madeiras aqui. Vamos lá. Ai, ai. A vida é tão tranquila. Tão tranquila, gente. Super normal. Pra eu só falar isso do nada. A vida é tão... É tão tranquila. A vida é tão tranquila, gente. Eu não entendo aqui o que eu tô falando. Eu sou muito joidia. Sou muito joidia. Pronto, ó. Barquinho feito. E aí? Quatro vidros. Perfeito, gente. Perfeito. Tá tudo correndo muito bem aqui. Vamos lá. O que eu ia fazer, gente? Ah, tá. Vou guardar aqui. Vou guardar. Que é legal. Guardar. Ô, vela. Dá licença. Quer dizer... Esqueci o nome. Mentira. Esqueci, não. Tocha. Vamos ver tudo o que tá acontecendo lá fora. Lá no mundo. Desconhecido. Não! Perfeito. Vou ter que assar mais uma areia. Como assim assar mais uma areia, gente? Pronto. Vou ter que ir lá pegar a areia. Porque a pessoa é muito inteligente. Muito inteligente. Jumenta. Ali, ó. Vocês devem estar pensando assim. Lobby, deixa de enrolar. Vai logo. Mas não quer, não. Ah! E aí, ó. Uh... Interessante. Muito interessante. Vai correndo. Tô nem aí. Eu não fico com fome. Eu acho que no passivo a gente não fica com fome, não. Beleza. Então, eu vou colocar aqui combustível. Isso daqui tem que passar. Vou colocar para passar uma escada. Escada de cavalo e pronto. Gente, já coloquei aqui a janelinha. Vou botar aqui. E agora, vamos lá explorar. Acho que eu não vou precisar da comida, mas tudo bem. Lá está a ilha. Então, vamos lá, gente. Fiz o barquinho especificamente para isso. Então, vamos lá para o barquinho. Sendo que a ilha está perto, eu acho que eu não precisava do barquinho, mas tudo bem. Ai, gente. Isso vai ser complicado, hein? Olha lá. Saí do barco. Uh. Interessante. Caramba, gente. Uma ilha toda de neve. Estou escorregando. Uh. Gente, que massa. Eu quebro rápido e feito terra. Uh. Massa, muito massa. Deixa eu ver se consigo pegar aqui com a mão. Se essa foi a minha pergunta, a resposta é não. Ok. Vamos lá. Uh. Gente, será que tem um templo aqui? Sei lá, alguma coisa do tipo. Ai. Que bonito. Muito massa. Gostei. Uh. Gente, aqui dá para escorregar, tipo, muito. Muito massa. E continua para lá. Gente, continua para lá. Uh. Au. Parece que eu fiquei no shift. O que é bem doido. Uh. Uh. Gente, a gente só não pode esquecer. Ai. O local onde está meu barco. E que a gente ainda tem que encostar em minha cama. Para eu vencer a noite. Uh. Ali dentro é bem interessante. É. Só que não. Só tinha água. Ai. Vamos lá, gente. Voltar para a ilha. Ou só finalizar o vídeo lá no barco. Eu acho que estou vendo meu barco. Não. Era só areia. Onde está meu barco? Gente. Onde está meu barco? Quando pulo, eu fico, tipo, muito rápido. Rápida. Uh. Ok. Acho que essa é a primeira ilha que eu estava vendo, né? Gente, eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Ai. Lembro sim. Não, aliás, é o vídeo do lado daquele barco. Au. Ai. Não, 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 não. Aqui, ó. Finalizar o... Ô, barquinho. Não. Meu Deus, eu só quero. Eu só estou colocando o botão dele para longe. Vem para perto. Beleza. Finalizar o vídeo aqui. Mas, então, galera, foi isso que eu queria mostrar para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho nas notificações e compartilhar o vídeo nas redes sociais, beleza? Então, tchau.